Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabac e todos os canais que você está vendo esse vídeo. Estamos agora com dois cursos, na verdade é um curso duplo, que vai ter pagamento de um e você vai receber dois cursos, que é o curso de instalação de interfone e o curso de instalação de câmeras, câmeras de segurança. Então gente, se você quer aprender a fazer instalação de câmeras e instalação de interfone, vem comigo, cola comigo que aqui você vai aprender de verdade. Temos um grupo separado somente para as pessoas do curso, onde as pessoas podem começar a trabalhar e colocar perguntas no grupo e a gente está ali para responder. E qual o valor desse curso duplo, Edson? O curso vai custar R$ 200,00 ou duas vezes de R$ 130,00 no cartão de crédito. Eu te mando um link para você e você paga pelo cartão de crédito. O curso custando R$ 200,00, você vai receber dois, instalação de interfone e instalação de câmeras. E vai receber dois certificados de conclusão do curso. Você vai receber um só para interfone e um só para câmeras. Você vai receber dois cursos pagando somente um online, tá gente? É tudo feito online. Vou comprar dois kits. Kits esses que eu vou fazer instalação, apresentação, tudo passo a passo. Vou te apresentar cada componente. Comprei um kit completo. Vou comprar um kit completo aí de câmeras, né? Com DVR, tudo separadinho. Vou também comprar um kit completo aí de interfone, certo? Se possível aí do mais avançado, vou comprar ele aí de câmera, para poder colocar aqui em casa um de câmera, certo? Eu vou instalar aqui junto com você esse de câmera, para que você possa aprender passo a passo. E as câmeras também vou fazer a instalação aqui juntamente contigo, beleza? Então, se você deseja fazer esse curso, essa instalação de interfone, instalação de câmeras, de segurança, é só você chamar no WhatsApp. Porque antenista tem que saber tudo isso mais um pouco, porque, para não ficar sem serviço, uma hora aparece, uma hora aparece outro, e vai revezando dos dois lados aí trabalhando. Beleza, meus queridos? Quer fazer o curso? Me chama no WhatsApp 27995003272, manda o Pix para esse mesmo número, Edson Trabalho Mercado Pago, manda o comprovante para mim, o seu nome completo, o seu CPF para a emissão do certificado, certo? E também ali, junta ali o e-mail, que você tem acesso à plataforma do YouTube, para poder liberar para você as videoaulas, que estão privadas. Temos também vários outros cursos de antenista, temos também curso aí de streaming, para que você possa começar do zero a trabalhar e revender streaming. E é isso aí, meus queridos. Foca, cola comigo aí, que aqui nós temos o curso que você precisa. Vem comigo, que aqui você vai aprender a instalar interfone, configurar roteador, e tudo isso mais um pouco aqui comigo nos cursos. Ah, Edson, mas você põe tudo isso lá no canal. Eu faço vários vídeos para o canal, mas a atenção especial, focado, as videoaulas, um, dois, três, quatro, você vai ver em sequência. Sim, com certeza, você só vai ver isso aqui no curso, aqui do canal Edson Trabalho, beleza? Está vendo esse vídeo em qualquer outro local? Vai no canal Edson Trabalho, T-R-A-B-A-C-H, pesquisa no Google lá no YouTube, que você vai me achar lá, e vamos estar participando desse curso junto. Muito obrigado, vamos ficando por aqui, um grande abraço, e show!